Eu fui abrir o ar dela, chama-me bem! Pra cheirar na fuga, te libero e paixonada, eu não vou ser a emoção E eu em casa, naquela hora, chama-me lá, vai lá, vai lá Vai, 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 vai lá, vai lá Que aquela gala poça, na noite acordada, na cama apelada Esperando pra espregar a rapa Que aquela gala poça, na noite acordada, na cama apelada Esperando pra espregar, ao domingo até chegar em pé Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Vai, come, come, vai Grave a porta, coração, para dizer Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa Cober na vinci, me veja a velha Pra que eu fui abrir o ódio dela no rotei Pra que tudo roubar o mundo vai dar Depois você pode lutar, te fai soa nada e cruzada Você na rua, eu e caras, eu quero nadar Na rama, na rama, na rama, na rama Hoje a gente larga Eu que a laga la doa, eu te acolhada, eu te acolhada eu te acolhada, eu te acolhada A rama se quebrada, eu te acolhada Eu que o ar não faz trusts e garrava Tem que alagar no praça, na noite acordada, na sua batelada Esperando pra te pegar Pra dominar que eu tô chegando Tapa, 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 tapa Lúcia, 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 Lúcia Lúcia, 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 Lúcia E aí